Mas não quer dizer que vai ser pra ganhar, né? Ex-companheiro de Barça, Messi e Dani Alves. O cara que mais deu assistência pra ele. Aliás, Daniel Alves. Daniel Alves foi no mercado, hein? É, e aí? Quem pega? Tem muita gente interessada. Tem muita gente interessada. Jogadores lado a lado, tá bombando. Sobra brasileira, não. Sobra a Argentina do Agüero, Messi. De novo o Messi. Saiu com 13 anos da Argentina pro Barça. Agüero. Olha o Messi, é do jeito que ele gosta, hein? Mas a marcação já chega pesada em cima dele. Vai ser difícil pro Messi jogar o Casimiro. Tá ali pertinho dele, Felipe Coutinho. Empurra daqui, empurra dali. Pareba esse Coutinho. É hora dele aparecer pro jogo. Muito legal essa troca. Ou seja, a Argentina tá marcando muito forte. A troca agora do Gabriel com o Firmino foi muito importante. Ou seja, por um fundo. O Brasil tem 62%. Messi. Passa pelo Casimiro, divide ali com Arthur. Utamendi. Messi, o Messi pega. A negociação entre Felipe Coutinho e PSG. Felipe Coutinho. Errou o Gabriel Messi. Acunha. Messi, o maior artilheiro da história da... Otamendi. Lionel Messi. Falta pra Messi bater. Tem cruzamento. O Alisson no alto do zero Argentina. Tá bombando. Messi tem a bola dominada. Messi fez 32 anos ao longo da Copa América. Agüero. Lautaro bateu. Bola da Argentina. Bola da Argentina de Lionel Messi. É do jeito que ele gosta. Só que agora o Casimiro chegou ao segundo juiz. Com falta. O Messi perde uma tarjeta. Casimiro tá bravo em cara. Arthur tá acalmando. Messi na cobrança. Tem cruzamento. Bola fechada. Agüero. No travessão. Tentativa da Argentina. Acunha. Otamendi. A cunha. Pro Messi. Tentando Agüero. Dá. Interessante. O Brasil acertou 137 passes no jogo. Argentina 134. O jogo tá bem... A todo instante você tem os números. Tem Maurício Ramalho. Tem Maurício Noriega. O climão do jogo. Bola da Argentina de Messi. Passou. Pelo Casimiro. Passou pelo Alexandro. Vem carando. Esse é o Messi que o torcedor argentino conta. Agüero vai ficar cara a cara. Bateu pro... O time brasileiro faz muita falta desnecessária. Lautaro Martínez. Ele é perigoso. É muito bom jogador. Chamando o Messi. Entrou na grande área. Messi para. Prende. Procura alguém. Dribla. 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 Esse é Messi. Talhafico. Marcação pesada. Sobra de Messi. O jogo, como você viu, com 16 faltas. A Argentina cometendo 9. Ines. A Argentina leva vantagem. Messi na entrada da grande área com Agüero. A devolução. Mineirão em festa. O Brasil vai batendo a Argentina. Girar. Vamos para várias cidades brasileiras trazendo. Pezelas está jogando. Messi. Passou no meio de dois. Caiu. Derrubado. E olha o Messi. E essa questão da escalação vem muito antes do escalone. Passa por Edgardo Bausa. Está procurando uma opção. Gessicula. Pede alguém na frente. Messi de primeira. Agüero. Lembra a entrada da grande área. Agüero. Devolução para o Messi. Lautaro. Messi faz o toque. Deboa. Colinha. Mergueiro improvisado na lateral. Sinto mais uma vez. Aí você diz. Explodiu no Thiago. Sobrou com o Messi. Ajeitou. Bateu para o gol na trave. Messi. Agüero. Messi. Passou por toda a briga na área. O Brasil zero. Argentina. Está bombando. Você ligado no Sport TV acompanhando o Lionel Messi jogando contra o Brasil mais uma vez. E perdendo. Mais uma vez. Lautaro se apresentou. Di Maria prendeu. Faz o toque para o Messi dentro da grande. Briga. Vem a Lautaro Martínez. Bola para ele na entrada daquele diário de calcanhar. Para o Messi. Dribula. Vem a Argentina. Vai para Di Maria. Os argentinos botam uma pressão. Vem para cima do juiz. Amarelo. E é isso que eles estão querendo. Eles querem o segundo amarelo do Daniel Alves. Segundo tempo 20. Jogo bombando. Vamos juntos com o Brasil e a Argentina. Luiz, nessa Copa América o Messi botou alguma coisa. Praticamente no meio do gol. A cobrança é de Messi. A cobrança é de Messi. Alisson. Vai buscar. O Jueiro. Lautaro. Messi, Messi, Messi. Tentava o toque. Ouça a torcida brasileira. Principal. Fui vice-campeão em 2016 nos Estados Unidos. Vice-campeão em 2015 no Chile. Zero Brasil. Messi bateu. Fica na barreira. Escanteio para a Argentina. Todo o time da Argentina na frente. Brasil recua. Messi. Messi. Daí para a Talha. O Willian está pedindo para voltar. Messi. Re-início de jogo. Falta do Messi. A eficiência do Brasil estão representando o resultado. Lo Celso trabalhando com o Messi. De bala. Está aberto aqui na direita. Messi faz tabela com o adversário. Arthur tirou. De novo de bala. Messi. De bala. Messi. Daí para a Di Maria. Na entrada da Grandiária. O lançamento na direção do Messi. Brasileira Messi. Mais uma vez. Não. O lançamento na direção do Messi. 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 Obrigado.